E quem tiver interesse, galera, em adquirir uma peça longa, eu tenho duas, ó, em andamento, diferentes, tá? Um pouco do conceito daquela ali. Essa daqui tá com 46cm de comprimento de lâmina, a daqui tá com 46cm também. Essa daqui, galera, 46cm de fio, porém ficou levíssima, aço de 6mm também, mas, ó, o desbaste é full flat, então essa aqui ficou leve, tá? Pra quem precisa de um facão de muita qualidade e com um peso mais tranquilo de se manusear a peça, ó, é uma boa oportunidade. Essa daqui também vai ter o clip point, ó, o cliente não quis na dele, mas nessa aqui eu fiz um clip point. Peça realmente leve, confortável e bem, bem agressiva mesmo de corte que vai ficar, e a gente vai concluir ela dentro do mês de janeiro. Então, é uma oportunidade de você adquirir uma peça mais rápido, beleza? Beleza? Essa daqui, ó, a gente vai concluir ela entre o finalzinho de janeiro e o iniciozinho de fevereiro. Caso você queira ficar com ela, a gente faz pra você, tá? E a gente vai fazer bem parecido com essa daqui. Vamos acabar de enxagar o desbaste dela, que aqui é um parcel flat, mas a gente vai subir, vamos fazer um full flat dela, ok? Essa daqui, ó, ela só tá um pouco mais estreita do que aquela primeira ali, ó, e um pouco mais larga do que essa daqui. Essa daqui vai ser mais parecida com aquela lá que já tá pronta. Ela vai ter o clip, porém ela não vai ter o falso fio. E a gente vai tá concluindo ela de final de janeiro pra início de fevereiro. Só que se você gostou, ó, dos dois modelos aqui, que vão ficar com acabamento parecido com o da de lá, já é interessante você entrar em contato comigo, conversar comigo, pra gente poder, quem sabe, já combinar e você já garantir ela pra vocês, tá bom? Porque depois só por encomenda mesmo, aí vai demorar um pouco mais, porque eu já tenho uma filozinha de encomenda pra atender. E aí